A educação brasileira tem solução e parte dessa solução eu apresentei e estudei durante todo esse tempo na presidência da Comissão de Educação o que funcionou e o que não funcionou ao redor do país e ao redor do mundo pra gente ter o melhor projeto, a melhor política pública aplicada na ponta e nacionalizada no nosso país. Mas antes de falar sobre os pacotes de projetos que eu apresentei pra educação pública, eu quero que você faça o quê? Que você se inscreva muito educadamente aqui no nosso canal, no sininho pra você receber as notificações, fica sempre informado de tudo que tá acontecendo aqui nos bastidores de Brasília, dos projetos apresentados, aprovados, dos relatórios, das emendas, das obstruções, das brigas, das discussões, dos debates, sempre fica atualizado. Também entra no nosso Telegram, entra no nosso WhatsApp, lembrar que tá tendo pré-matrícula da Academia MBL, se você quiser participar o link vai tá aí e também no Clube MBL se você quiser ter acesso aos bastidores, mais bastidores ainda, com mais exclusividade ainda no nosso Telegram, você vai ter um acesso exclusivo, você que é do Clube MBL e também acessa os nossos documentários e participar da produção dos próximos documentários e da definição dos temas dos próximos documentários também. Muito bem, uma boa aula é o ponto fundamental para os alunos. É uma boa aula, a qualidade da aula, a qualidade do ensino é um dos pontos principais pro aluno. E isso parece óbvio, mas na minha avaliação e na experiência que eu estou tendo, estou terminando de ter aqui na presidência da Comissão de Educação, isso é mais importante até do que a própria infraestrutura, né? Se a qualidade da aula não é boa, não interessa se o aluno tá em sala de aula, não interessa se a sala tem uma boa infraestrutura, não interessa se tem um grande acesso, o acesso é amplo, não interessa o quanto você investe, a qualidade da aula precisa ser boa. Esse é um ponto central dos projetos que eu apresentei, do pacote de projetos que eu apresentei, com base em toda a experiência e o conhecimento acumulado desse período que eu passei na Comissão de Educação. Então vamos para um primeiro ponto que é a participação, a presença do aluno em sala de aula. O aluno precisa estar motivado para comparecer na sala de aula, porque se o aluno não tá na sala de aula, não interessa se a sala é boa, não interessa nem se a aula é boa, porque o aluno não está lá. O aluno precisa estar em sala de aula e para estar em sala de aula ele precisa ter os seus sonhos ampliados, ele precisa ter suas aspirações, ele precisa enxergar a escola como uma janela de oportunidade para ele sair daquela condição em que ele se encontra de pobreza. E a gente tem hoje 50 milhões de brasileiros, 50 milhões de brasileiros, é assustador esse número, 50 milhões de brasileiros hoje encontram-se na pobreza. E justamente a educação é voltada principalmente para esses brasileiros que precisam da educação como um instrumento de ascensão social. E um dos projetos que eu vi que funcionou muito bem na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, que eu acredito que deva funcionar no Brasil inteiro também, é um programa que leva os melhores estudantes, acho que salvo engano no Rio de Janeiro, os 50 melhores estudantes da rede de ensino, da rede pública de ensino, para a NASA e para a Disney. Imagina o sujeito, o quanto ele vai se esforçar, o quanto ele vai querer estar em sala de aula, com o sonho de poder conhecer tanto a NASA como a Disney. Tanto uma experiência científica, do que há em tecnologia de ponta no mundo inteiro, como também ir para a Disney, que é a terra dos sonhos, que é para o sujeito se divertir também, ser premiado pelo seu desempenho, pelo seu esforço. É uma das coisas que, assim, pode parecer uma coisa pequena, mas incentiva muito, e eu sei disso pessoalmente, porque quando eu era criança, tinha um concurso de redação, né, lá na minha região, como vocês sabem, eu nasci em Salto, fui criado em Dayatuba, ali na região de Campinas, e a emissora lá, filial da Globo é a EPTV, a EPTV tinha um concurso de redação. E o concurso de redação, o prêmio era você conhecer a redação da EPTV, conhecer lá os repórteres, os jornalistas, né, a estrutura, os estúdios. E eu fiz um monte de redação por causa desse concurso, escrevi muito por causa desse concurso, nunca consegui vencer, mas a própria existência do concurso fez com que eu produzisse várias redações e fez com que eu melhorasse muito a minha capacidade de escrever, minha capacidade e o meu gosto pela língua portuguesa, pela gramática, pela literatura, e me ajudou a desenvolver muito e ser muito do que eu sou hoje, da minha capacidade de me expressar hoje pela minha capacidade de escrever. E eu sei que com um incentivo muito maior, porque hoje, olhando pra trás, eu falo, é, por que eu queria tanto conhecer aqueles estúdios, assim, nem é nada tão legal, assim, é meia dúzia de jornalistas, umas câmeras paradas, não tem nada de muito emocionante. Mas imagina, de fato, a NASA e a Disney, pô, eu, né, que já estou na minha vida adulta, né, sou um grande adulto de 26 anos de idade, gostaria, né, de conhecer a NASA e a Disney, imagina pra um estudante ser um sonho maior ainda, né, isso é uma aspiração, uma coisa que mexe com o imaginário e que mostra que o sujeito pode sair, né, uma das coisas que eu mais percebi tendo contato com as escolas mais pobres desse país é de que o sujeito, muitas vezes, ele não tem a noção de que ele consegue sair daquela realidade que ele se encontra, de que ele consegue ir além. A própria mentalidade dele tem um bloqueio, fala, olha, eu nunca vou atingir isso, nunca vou chegar nisso, e esse tipo de iniciativa ajuda, e por isso eu quero nacionalizar, né, essa iniciativa, premiando e levando pra fora os melhores alunos da rede pública do país inteiro. Um outro ponto fundamental é a didática do professor, o professor precisa saber ensinar bem, e os nossos professores, infelizmente, têm um problema na sua formação, nós temos deficiências na formação de professores, e muitas vezes eles não têm acesso a, os próprios professores não têm acesso ao ensino de qualidade pra ter uma boa didática pros seus alunos. E uma experiência muito bem sucedida em alguns estados brasileiros, e também no Japão, é a figura do professor formador. O que é o professor formador? O professor no Brasil tem uma carga horária de 40 horas semanais. Nessas 40 horas, a ideia é você dividir 20 horas de aula pros alunos, e 20 horas de aula dos melhores professores da rede pública, eles vão dar aula pros seus colegas, eles vão dar aula sobre como dar aula. Ou seja, a gente vai transformar o bom professor, aquele professor que tem os melhores resultados, num professor multiplicador, ele vai multiplicar aquela capacidade dele didática, né, de dar o melhor ensino possível pros seus alunos. E isso ajuda a formar o professor, ajuda a ter uma boa aula, e transforma o que seria só uma ilha de excelência, que muitas vezes você tem um colégio público que é bom, que tem bons professores, mas é muito difícil replicar o modelo, porque depende muito daquelas pessoas. Esse modelo faz com que essas pessoas se transformem em multiplicadores, e que a gente expanda essas ilhas de excelência, que elas deixem de ser ilhas, e que todo o ensino seja de excelência. A ideia é fazer com que todo professor, que cada vez, quanto mais um professor formador, faz outros professores formadores, que faz outros professores formadores, e até toda a rede tá treinada, e tá ali bala, tá pronta, tá na ponta ali, pra poder dar a melhor qualidade de ensino possível pros nossos alunos. E pra além disso, um dos principais problemas que a gente tem, como eu disse, e isso tá diretamente relacionado também com o programa de levar os alunos pra fora, os melhores alunos pra fora, e evasão escolar, o sujeito não ir mais pra escola, por que que ele tá faltando na escola? Pra isso a gente aprovou um projeto, que é o projeto da Buscativa, que é da própria escola, ir atrás do aluno pra saber por que que ele tá faltando, se ele tá precisando de alguma coisa, se ele não tá precisando de alguma coisa. Mas, pra além da Buscativa, eu tô criando um incentivo pra Buscativa, que é o bônus pro diretor e pros professores, o bônus de assiduidade. Quanto mais os alunos comparecerem em sala de aula, maior vai ser o bônus que os professores e que os diretores vão receber, criando um incentivo pra que eles, de fato, persigam os alunos, persigam os alunos no bom sentido da palavra. Estejam indo atrás dos alunos, pra eles irem pra escola, saber por que que o aluno tá faltando, compreender a dificuldade do aluno, e trabalhar de maneira integrada com os CRAs, com os Centros de Referência de Assistência Social, pra que esses Centros de Referência de Assistência Social, muitas vezes, tem um problema de droga, tem um problema de fome, tem um problema de violência doméstica, e ajudar essa família a fazer com que o aluno, fazer com que a criança, o jovem, volte pra sala de aula, resolvendo esse problema. E um outro bônus também, com base na melhora no desempenho dos alunos, ou seja, quanto maior for a melhora, quanto mais aquele colégio estiver avançado de um ano pro outro, maior vai ser o bônus também, e vai ser um incentivo que esse professor e que esse diretor vai vencer. E pra finalizar, um programa baseado no país, que tem a melhor educação da América Latina, que é o Chile, que é um programa em que o Ministério da Educação, que hoje já tem a obrigação de fornecer assistência técnica pros municípios, mas não tem muito meio, não tá muito bem regulamentado, como é que ele dá essa assistência técnica? Ele dá mais assistência financeira, o dinheiro. Mas a assistência técnica é uma coisa muito precária. E o que eu quero fazer é regulamentar essa assistência técnica da seguinte maneira. Esse programa do Chile faz com que o Ministério da Educação avalie todas as escolas, mande técnicos pra todas as escolas, pra saber, olha, quais são as melhores escolas, quais são as piores escolas, quais são as melhores práticas das melhores escolas, quais são as piores práticas das piores escolas, e eles produzem um relatório. Com base nesse relatório, eles têm um guia de por que as boas escolas dão certo, por que as más escolas dão errado. E preparam um plano de ação pras más escolas agirem de acordo com as boas escolas, e se em dois anos aquele diretor daquela escola não dá o resultado necessário, aquele diretor é demitido. Pra ter um programa de boas práticas, e essas boas práticas serem replicadas ao redor do país, e se o sujeito não dá resultado com base naquele plano de ação, que ele já tem um manual, já sabe o que fazer. Se ele não é um bom executor, então ele não pode ser diretor de escola. Ele é mandado embora, e outra pessoa assume, pra implementar aquele plano, e transformar aquela escola numa escola de excelência. Basicamente, esse é o pacote de projetos que nós apresentamos pra educação. Quero escutar vocês, quero escutar nos comentários, o que vocês acham sobre isso. Eu sei que esse é um vídeo mais técnico, eu sei que esse é um vídeo mais chato, mas eu vou pedir justamente pra vocês compartilharem, pra que mais pessoas vejam esses projetos, me deem força pra aprovar esses projetos, esses projetos ganhem uma mobilização pra gente fazer uma campanha, porque é fundamental, é uma das coisas mais importantes que eu já apresentei no meu mandato, e eu preciso muito da ajuda de vocês, porque não é uma coisa que viraliza, não é um grande debate, não é um grande embate, não é um grande discurso, mas são projetos que eu trabalhei muito pra fazer, eu trabalhei muito pra protocolar, e que agora eu preciso da ajuda de vocês pra aprovar. Beleza, gente? Um abraço, e até mais. Um abraço, e até mais.